Na galeria, onde antes o movimento era grande, agora só o chaveiro está aberto. Solitário e com poucos clientes procurando o serviço. O motosservice até está tentando, mas com as lojas fechadas, as corridas sumiram. Está difícil se manter. Só carrega mercadoria, né? Aí nas lojas fechadas não tem como trabalhar, no caso, parado. O Anderson é lojista no ramo de roupas há seis anos. Acha que vai quebrar. Eu acho que a questão de fechar o comércio não é o certo. Poderia ter uma semana, no máximo uma semana, mas aí depois trabalhar, né? Porque como é que nós vamos fazer com as contas, os compromissos? Nesta segunda-feira, a Central de Fiscalização da Covid-19 da Prefeitura de Goiânia iniciou uma nova fase de trabalho. Agora a fiscalização feita pela Prefeitura vai ser intensificada. Os auditores, sempre acompanhados por uma equipe da Polícia Militar, vão visitar regiões mais periféricas de Goiânia nesta primeira etapa. A ideia é fiscalizar o máximo possível e fazer cumprir o decreto. Efetivamente, a gente começa um trabalho através de comboios ou caravanas, digamos assim. Vamos atingir os bairros um pouquinho mais longe aqui da região central para verificar se também nesses bairros está havendo o cumprimento do decreto, que é o fechamento daquele comércio não essencial por 14 dias, né? E também os prestadores de serviços. A loja de chinelos estava só com meia porta aberta. Teve que fechar. A loja de doces e festas do Flávio também teve que parar o funcionamento. Já dispensou dois funcionários. Está só trabalhando eu e minha esposa. Está bem devagar mesmo. Ele só foi advertido. Se reincidir, pode ser multado. E em casos extremos, ter até o alvará de funcionamento cassado. A loja até tem registro de minimercado, mas não é a atividade que ele desenvolve no local. Conforme os decretos estaduais e municipais. Mas por causa do revezamento de 14 em 14 dias. Mas daqui a 14 dias ele pode reabrir novamente. No momento ele só teve uma orientação. Nenhuma penalidade. No caso ele tem um registro de minimercado também no quinae dele. Mas por que mesmo assim teve que fechar? A parte dele principal aqui não tem nada de minimercado. Só artigos de festa mesmo, tá? Não só o comércio. Mas é importante que a população entenda que não é hora de ficar circulando sem precisar. O objetivo não é punir, mas sim conscientizar. A gente pede o entendimento das pessoas nesse momento. De que esses 14 dias, se o seu comércio não está naquela lista dos essenciais. Permaneça fechado para evitar problemas com a fiscalização.